Música 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 Para libertar a alma Tem que cantar Para fora Quem canta para dentro Não vai dizer que ele bebe Porque A música, ela fez um trato Igual A luz fez para a terra A música feliz com alegria Ao que se colocar A música, o prazer A alegria entra E a tristeza pessoal Os olhos dominam Daqui a pouco que É a noite de chegar A gente liga a luz A treva predomina Ligou a luz A treva tem que sair de novo E novamente E novamente Ou triste Ele começa a falar assim Para ele não 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 adianta Você não vai cantar hoje Vocês sabem o porquê? Isso Se você cantar Você vai ficar liberto das vivências Orquê Você não vai tocar assim como outra pedra Quem não está Esse é o Ítalo Cargando de uma rada de Coitabamba Bolívia Quem é que é que foi lá? Muito obrigado É isso ou não? Senhor Deus Não vai lá 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 Deus tem que ocorre ali Se Deus te Nil e global Ei em nós Número Ele Vamos lá Vamos lá Não vai 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 lá Número Não vai lá 좀 Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.